E aí torcedor Tricolor, hoje nós vamos analisar o volante Mendes, tecnicamente e taticamente o volante equatoriano que deve jogar no São Paulo na próxima temporada vamos lá, sem enrolação uma das coisas que mais chama a atenção dele, eu fiz essa análise baseada no jogo contra o Qatar o Equador e o Qatar na Copa do Mundo é que o Mendes com a bola é volante e sem a bola ele é o jogador que inicia a jogada ele vira um zagueiro, olha esse lance a equipe do Equador vai voltando e o jogador Mendes vai voltando até que ele fica ali como o primeiro jogador de defesa e joga como zagueiro e ele fica mesmo como zagueiro, mesmo quando o time sai ele continua ali na posição de zagueiro até o time chegar totalmente no ataque daí ele volta a virar volante é uma característica dele, principalmente para começar a dar início à jogada esse lance é muito interessante, olha como ele está ali de volante a equipe do Equador estava defendendo e ele é interessante porque olha o posicionamento dele ele é um jogador rápido fisicamente, ele se parece muito com o Luan só que de uma forma melhor e olha esse lance que legal, ele vai lá, dá o carrinho, tira a bola ali o ataque, ele destrói o ataque ali do Qatar recebe a bola de novo e já arma o contra-ataque e nesse contra-ataque sai o pênalti para o Equador e sai o primeiro gol do Equador na partida olha esse lance, ele jogando ali também como primeiro jogador de defesa totalmente lá atrás também mostra outra característica que é ele tem uma boa visão de jogo ele não é um jogador, um volante que joga ali na frente não é, dá para perceber se você assistir esse jogo ele é volante mesmo e bem defensivo mas ele tem um bom passe olha esse lance, ele recebe a bola na frente e volta a jogada e olha onde ele está agora ele já está lá atrás praticamente como o primeiro jogador de defesa é mais próximo ao goleiro então fica bem claro que ele é um jogador bem defensivo que sabe sair jogando ele é um jogador para armar essa saída de bola da defesa para o ataque só que ainda é necessário meio campo ainda é necessário que os jogadores do meio jogadores laterais que ataquem ele não é um jogador para causar risco no gol adversário ele é mesmo realmente um volante muito próximo talvez até mais recuado do que os volantes que o São Paulo tem nesse momento mas caso venha para o São Paulo tomara vamos torcer para que seja um bom jogador porque fisicamente ele parece ser um grande jogador fisicamente e ele também é muito decidido na marcação ele não fica fazendo corpo mole não se você quiser tem esse jogo no YouTube para você assistir Qatar vs Equador e se você também quiser deixe aí seu like deixe sua opinião sobre esse jogo não esquece de deixar o like para ajudar o canal e tamo junto torcedor tricolor